Atenção emissoras que retransmitem o debate noventa e três para o toque de cinco segundos. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os seus, já estamos aqui, hein? Vamos começar. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo durante quarenta anos sofri por não conseguir perdoar. Aí, orei, chorei, busquei e por fim liberei o perdão. Depois de tudo isso, tomei coragem e fui até a pessoa pedir perdão a ela. Sabe o que que ela fez? Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o putinho J.R. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, minha gente. Sexta-feira, dia três de janeiro de dois mil e quatorze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir. Você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail. Debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook. Rádio noventa e três FM. www.rádio noventa e três ponto com ponto BR. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, olha, durante quarenta anos eu sofri por não conseguir perdoar. Eu orei, eu chorei, eu busquei e por fim liberei o perdão. Depois de tudo isso, tomei coragem, fui até a pessoa e pedi perdão. Então, sabe o que que ela fez? Virou as costas pra mim, junto com toda a família dela. Confesso que me senti uma idiota. De que adiantou? O que fazer quando pedimos perdão e a outra pessoa não aceita? Como lidar com o sentimento de rejeição e a vontade de voltar à etapa do não perdão? Como ter um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem? Esse é o debate noventa e três, com JR Vargas, na noventa e três FM. Pastor Jean Marques, da Assembleia de Deus da Ilha, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Você destacou a frase inicial durante quarenta anos, sofri por não conseguir perdoar. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos debatedores. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos um feliz dois mil e quatorze, que a bênção do senhor seja sobre cada vida, sobre cada lar que dá audiência a essa tão abençoada rádio. É um prazer estar aqui. Eu lembrei do texto que está em Hebreus, capítulo doze, verso catorze e quinze, aonde o escritor sagrado diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse é um caso clássico na igreja, na vida das pessoas, o ressentimento, o aprofundamento das raízes de amargura, as pessoas não se cuidam em antecipar e buscar a reconciliação com as pessoas, e isso vai ficando cada vez mais difícil de se resolver. A Bíblia diz em Provérbios que um coração ferido é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade fortemente murada. Então, nós temos aí uma pessoa que esperou demais pra buscar uma reconciliação. E hoje ela vai ter que conviver com as dificuldades de reatar esse relacionamento, porque quarenta anos, algumas pessoas não chegam nem a viver isso, né? Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Pastor, o que pensa o senhor? Ela conta que durante quarenta anos ela sofreu por não conseguir perdoar. Parece até, pela palavra dela, que ela tentou, né? Houve uma tentativa da parte dela. Ela diz na frase que segue aí, o senhor tem em mãos? Orei, chorei, busquei e, por fim, depois desse período todo, conta que ela liberou perdão. O que pensa o senhor até aí sobre esse ponto? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Prazer estar aqui outra vez aos demais debatedores, ao Sino Ouvem, que Deus os abençoe e um feliz ano novo. Bem, é verdade que a questão do perdão é um conflito interior muito grande. É uma luta interior porque, ainda mais quando a pessoa sabe o que Deus coloca para cada um de nós. Perdoar não é uma opção, é um mandamento. E, às vezes, a pessoa fica num conflito entre o dever de perdoar e o sentimento de ofensa que guarda no coração. É uma luta tremenda. E, nesse caso, foram quatro décadas. Há uma luta tremenda, mas eu creio que, quando a pessoa não perdoa, ela se torna refém dos seus próprios sentimentos. Alguém já disse que ressentimento é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Então, lidar com ressentimento não é algo muito fácil. Por isso que a cura para a mágoa, para o ressentimento, é o perdão. E, se a pessoa não se dispõe a perdoar, ou mesmo quando tenta perdoar e não consegue, ela se torna uma pessoa ferida, machucada e que tende a sofrer muito mais. Então, eu creio que o caminho é perdoar. É uma luta. Se você imaginar o que José passou, treze anos guardando a mágoa no seu coração pelo que os seus mãos fizeram, imagine essa mulher com quarenta anos de mágoa no coração. Então, pastora Marcioni Garcia, da Comunidade Missionária, proclamar impaciência, está com a gente hoje também. É a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse ponto até aqui, em que estamos pensando juntos sobre esse meio que uma de nossas ouvintes encaminhou. Seu microfone não está bom. Vamos trocar de microfone. Pega aquele de lá. Isso, isso. Esse aí, pastor. Muito bom. Agora resolvido. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Uma das coisas que eu tenho aprendido que perdoar, que muitas pessoas têm o hábito de dizer, é esquecer. E perdoar, na minha opinião, é você fazer um novo caminho em relação àquela situação. Porque nós somos humanos, a nossa mente, ela vai lembrar, sim, daquela situação. A diferença é se ela vai estar dentro do nosso coração ou dentro da nossa mente. Então, eu creio que o perdoar, hoje, na minha opinião, é você fazer um novo caminho, entendendo que isso você precisa liberar. Isso é mais pra você do que pra outra pessoa. Com a gente também no programa, o reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista, em Padre Miguel. Muito bom dia, será bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Muito bom dia, J.R., colegas, debatedores, a você que nos ouve, que o 2014 seja não só um ano de perspectiva, mas de conquistas na tua vida e no teu ministério, em nome de Jesus. Bom, eu vou nessa linha que o pastor Clark colocou, muito interessante também, sobre o aspecto do conflito pessoal. A primeira barreira a ser vencida é você mesmo, é você mesma. Se não tomar a atitude, eu às vezes comento e trabalho um pouco isso na igreja, porque eu digo que com a mesma velocidade que você atinge alguém, você também deve buscá-la. Eu sei que isso é difícil, porque primeiras pessoas dizem que estava num momento que não estava bem. Então, cuidado, freio, porque uma palavra dura, ela pode suscitar ira. E a palavra mansa ameniza o furor, é o que diz a palavra de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado, acho que a gente vai poder dar uma mergulhada nessas informações e trabalhar um pouco mais, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. A nossa ouvinte nos conta, depois de tudo isso, tomei coragem e fui até a pessoa pedir perdão. Quarenta anos depois ela foi e aí ela nos conta, sabe o que que ela fez? Ela virou as costas para mim junto com toda a família dela. Confesso que me senti uma idiota e pergunta, de que adiantou? É o destaque do pastor Clark Gable. Olha, como é que uma pessoa pode sentir-se mal em fazer aquilo que Deus mandou? Como é que uma pessoa pode sentir-se uma, como ela coloca, uma idiota quando cumpre a palavra de Deus? É verdade que houve nela uma decepção. Ela talvez criasse, criou uma expectativa de ser acolhida, de ser abraçada e que houvesse uma reconciliação. Mas como já foi citado aqui, Romanos 12, 18, diz, Quando depender de você ou de vocês, tenham paz com todos. E uma das maneiras de se ter paz com os outros é através do perdão. Porque na dinâmica da vida, nos relacionamentos, nós nos ferimos, nos machucamos. Então, o perdoar é uma necessidade. Agora, é verdade que a gente aprende pela palavra de Deus que o perdão é uma decisão unilateral. Você não pode depender do outro para perdoar. A Bíblia fala que Jesus, ou que Deus tomou a iniciativa de nos perdoar, ainda quando éramos pecadores. Então, essa pessoa que depois de 40 anos de conflitos interiores, resolveu perdoar, que ela tenha paz, porque ela fez aquilo que Deus mandou. Ela tem que ter paz no seu coração, porque ela cumpriu a palavra de Deus. Eu me recordo aqui uma história muito interessante, duas amigas que estavam estremecidas e uma resolveu perdoar a outra. E a filha disse, vamos ver. Não, vamos voltar à amizade. E aí, alguns meses depois, a que estava ressentida, mandou um presente. E quando a amiga foi abrir, era uma caixa muito bem enfeitada, mas com estrume dentro daquela caixa. É isso. Pois é. Aí a amiga que recebeu aquele presente, guardou, pensou, bom, se ela me deu é que tem algum propósito. Três meses depois, a que receberam aquele presente, voltou à casa e me disse, olha, eu lembro que eu te falei que eu queria te perdoar? Me lembro. Então, trouxe esse buquê de rosas. Por quê? Porque eu quero te, eu quero reconciliar com você. E como você conseguiu esse buquê de rosas? Ué, com o estrume que você mandou, eu plantei lá na minha casa umas flores e deu isso aqui. Afinal de contas, cada um dá o que tem em abundância. Então, perdoar é uma disposição interior. E você só pode perdoar se você tem o amor de Cristo no seu coração. Ela disse isso aí pra outra? Disse. Aí começou outra briga. Aí começou outra briga, não é possível. Mas a palavra é dura. Ficou claro aí. O negócio não é brincadeira, não. O senhor está dizendo, então, que ela deve ter ido com uma expectativa. Exatamente. E aí... E se frustrou. Frustrou, frustrou. Pô, cara, aqui, Jota, é que perdoar não é estabelecer um acordo com a pessoa. Né? Uma... Um novo contrato de amizade. Não. Perdoar é liberar aquela pessoa de dentro do seu coração. Soltar ela pra não levar com você aquela mágoa pelo resto da sua vida. E quando a pessoa vai e espera um retorno daquela atitude, bom, eu vou lá, vou pedir perdão e espero que eles abram aquele grande sorriso, me dê um forte abraço. Diga um que me ama. Mas além disso, pastor Jean, ela se preparou 40 anos, esqueceu de combinar com o outro, com a outra parte. Exatamente. Quer dizer, ela se preparou e eu acho que é até muito tempo, né? Uma geração, 40 anos. Ela se preparou, fez todos os rituais, vamos dizer assim, pra que ela pudesse chegar lá numa expectativa de que a outra pessoa já tivesse até, se possível, esquecido. E não é dessa forma que se trata alguém magoado, alguém entristecido. Não é dessa relação. Eu tenho certeza que esses 40 anos não foi o tempo que Deus precisou pra ouvi-la. Com certeza. E ajudá-la na liberação do perdão. Eu sou mais de... Tenho mais facilidade de acreditar que esses 40 anos foi o tempo que ela precisou pra amadurecer, né? E entender que não valia a pena sustentar aquela situação. Mas agora vai ter que lidar com a outra parte. Convemos que não é fácil você passar por esse tempo todo. Lembra aqui, vou lembrar só aos ouvintes, que ela estava indo perdoar. Ela não estava indo pedir perdão, não. Ela estava indo perdoar, né? A atitude dela era uma atitude proativa, embora 40 anos após. Não deve ser fácil pra uma pessoa que criou essa expectativa, que se preparou durante esse tempo todo, enfim, que achou que ia ter um acordo, né? Que achou que ia ter um abraço e tudo. E você chega lá, você vai, e o que você recebe é o que a nossa ouvinte recebeu aqui. A turma, ela disse, eles viraram as costas pra mim, né? Ela, a pessoa, virou as costas pra mim, junto com toda a família dela. E quem sabe até com gente que nem participou do problema, só ouviu as histórias. São herdeiros de uma briga que eles não criaram, mas a assumiram como se fossem deles, como se fossem deles. Pois é, a questão dela ter sofrido alguma coisa, é onde também eu paro pra pensar que a gente, às vezes, nos coloca numa posição assim, muito de, nós não fazemos nada e não motivamos aquela situação. Às vezes, nós somos motivadores daquela situação. Está acontecendo ou aconteceu alguma coisa, às vezes, somos motivadores porque aquilo aconteceu. Então, a gente não é só questão de perdoar, é também de parar pra pensar o que foi que aconteceu naquele momento. Até onde eu posso ter contribuído pra aquilo ter acontecido. Claro que a gente teria várias situações aqui, vários exemplos, que a gente não teve motivação, como morte de filhos, como qualquer outra situação. Mas, pelo problema aqui, pelo que ela passa, não parece ser isso, né? Parece que foi algo mais pessoal, mais coisa assim entre eles, entre pessoas. Então, às vezes, até onde ela também não contribuiu pra que isso acontecesse. Então, também acho que é uma coisa pra que a gente possa pensar também. É, foi tratada ali, na vida dela, a raiz de amargura, todo aquele processo que é demorado. Porque quem, quem, há um ditado popular que diz, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Fica guardado, né? No caso dela, foi ela que apanhou, entendeu? Sim, sim, mas aí, a questão é que ela buscou o tratamento e ela levou esse tempo todo. Só que as pessoas foram alimentando toda aquela situação e não houve uma promoção. Talvez, não sei, o texto não aborda aqui, se essas pessoas são evangélicas, tanto ela quanto as outras envolvidas. Se são evangélicas, pra mim, é muito mais grave. É muito mais grave, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 23, diz, se ao levar a oferta perante o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a oferta, aonde? No altar. Deixa no altar a oferta, e vai depressa buscar o teu irmão, porque Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão. E aí, eu até costumo usar essa expressão, por que Deus mandou deixar a oferta no altar? É simples a resposta, porque se você leva a oferta, você não volta pro altar. Porque Deus quer que a pessoa esteja no altar. E aí, eu não consigo... Tudo bem, isso varia de pessoa pra pessoa, mas eu não consigo entender como novas criaturas continuam com os velhos hábitos. Eu entendo perfeitamente que o sentimento é algo natural em todos nós, mas a gente tem que ser muito mais cristão, muito mais voltado, é só olhar o exemplo de Jesus. Como é que é esse exercício? Como é que é esse exercício aí? Bom, tentando caminhar por essa linha, estabelecer alguns passos práticos, e como é que é esse exercício? Que a pessoa até às vezes escuta, porque tá ouvindo o senhor, o senhor tá falando, né? Ela diz, ah, mas eu não consigo. Entendeu? É a expressão que a pessoa diz, eu não consigo. Eu não consigo. Se depender dela, provavelmente ela não conseguirá mesmo. Como é que funciona isso? Como é que a gente coloca esse objetivo assim, exercita esse objetivo? Coloca em prática. Deixa eu colocar aqui uma situação. Jesus, que conhece o nosso coração, falou duas coisas sobre ofensa. Em Mateus capítulo 5, ele fala da pessoa que pode ter cometido erro, ferido alguém sem saber. Mateus 5 fala de alguém que vai cultuar a Deus e toma conhecimento de que alguém está magoado, ressentido. É como se você fosse pro culto, e aí alguém diz, olha, você falou uma coisa indevida pra fulano, fulano tá aborrecido contigo. Então, Mateus 5 fala da responsabilidade da pessoa que feriu, mesmo sem querer e não sabia, tem que ir lá se retratar. Já Mateus 18, a coisa já é complicada, mais complicada, porque fala da pessoa ferida, machucada. E essa pessoa ferida, machucada, é quem toma a iniciativa de chegar pro outro que o feriu e o magoou. Diz, olha, você me feriu e magoou, mas eu te perdoo. Então, em ambos, Jesus coloca a responsabilidade de quem toma conhecimento das coisas. Eu costumo dizer lá na igreja, meus queridos, que acorda, sempre arrebenta o lado mais fraco. E o lado mais fraco é o lado que sente. Que sente que foi ferido ou que feriu. Se foi ferido, tem que perdoar. Se feriu, tem que tomar essa atitude de pedir perdão, de perdoar. Se foi ferido, você tem que chegar lá, olha, você é ferido, mas eu quero te perdoar. Agora, exercer isso não é fácil, Jotain. Não é fácil, porque a gente aprende, pela palavra de Deus, que o perdão, por ser uma decisão unilateral, você não depende do outro para se dispor a perdoar. Agora, só pode ter, receber o perdão, aquele que admite, aquele que realmente foi o causador. A Bíblia fala que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas só recebe o perdão aquele que admite que errou. Então, quando essa senhora saiu para perdoar, ou pedir perdão, ou melhor, perdoar a sua amiga que a feriu, que a magoou, então ela tem que ter paz interior, paz no seu coração, porque ela, diante de Deus, ela se dispôs a perdoar. Agora, quanto a outra perdoar e haver a reconciliação, depende de vontade de terceiros. E às vezes depende de um tempo, não é, pastor? Às vezes a pessoa recebeu aquele impacto, virou as costas. Não acredita até. Passa um tempo e vai dizer assim, poxa vida, será que aquilo é verdade? As coisas começam a acontecer. Pastora, pois não? Então, o pastor falando sobre isso, me faz lembrar e me faz pensar que nesse momento existem muitas mulheres, milhares de mulheres hoje nos ouvindo. E elas estão passando por momentos em relação aos seus maridos, de perdoar. E a gente que faz gabinete, a gente vê muitas, muitas traições, a gente vê muitas situações dentro dos casamentos. E as mulheres, elas têm às vezes uma luta muito grande em relação ao perdão. E com certeza nessa hora, elas estão buscando uma resposta para como vão perdoar agora os seus maridos. Eu queria trazer para isso. Porque eu posso trazer isso de uma maneira muito clara, porque eu vivi isso. Eu vivi isso claramente quando eu precisei perdoar o meu marido. E era uma coisa assim, minha. Não era de mais ninguém. Era eu com o Senhor. Ou eu perdoava a Ele e restituía o meu casamento, e mantinha o meu casamento de pé, ou eu virava as costas e acabava tudo. E eu entendi da parte de Deus. Eu lembrasse, você falava, você esqueceu? Não, não esqueci de absolutamente nada. Só que o meu coração hoje, se eu lembrar de qualquer coisa, o meu coração está completamente limpo. Eu não sinto dor nenhuma. Eu amo o meu marido. E digo isso a qualquer mulher que esteja nos ouvindo nessa manhã. Que ela possa colocar o joelho no chão e chorar mesmo diante do Senhor. Que eu digo para você, não precisa de 40 anos. Foi em um mês. Um mês, para mim, foi o tempo suficiente para Deus trabalhar de uma maneira poderosa, grandiosa, e mudar totalmente a minha história. Eu fico até pensando, aí eu aprofundo também a questão para o lado no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que a gente chama de o texto dos achados e perdidos, mas lembra especificamente do filho pródigo, que depois de desejar a própria morte do pai, porque requisitou a herança, por herança se tem, a princípio, quando se tem ideia de quando o filho, o pai morre, passa por... mas ele requisitou o direito dele à herança, pega, gasta tudo. É um exemplo maravilhoso que Jesus está usando, obviamente, mas trazendo um pouco para contextualizar, a gente pode estar vendo isso, que é muito comum, mas essa relação de Deus em relação ao outro, ao próximo, ao filho, que ele fala em relação a nós pelo perdão. E é esse ato de perdão que a gente tem que estar expressando. Eu sei que é muito difícil, Jotair, não tem nenhuma dúvida, o sentimento, a gente cria toda aquela raiz, não pode deixar ela brotar, não pode deixar crescer a raiz, ela tem que ser cortada, nós temos que lutar para que ela não seja enraizada no nosso coração, porque se deixar enraizar, não são 40 anos que vão resolver o problema. É, eu acho assim, a nossa... o nosso exemplo é Cristo, e a nossa regra de fé prática é a Bíblia, né? A Bíblia, ela deixa muito claro que quando a pessoa não perdoa, ela é entregue na mão de atormentadores. Sim. Né? Então eu vejo que isso é uma manifestação da graça de Deus para que eu me desperte a não permitir que aquilo prossiga e continue existindo na minha vida. É, nós estamos sofrendo hoje no trato das nossas ovelhas, nós estamos sofrendo hoje o mal que talvez tenha sido boa parte dele produzido por Shakespeare. Uma sociedade extremamente romântica, uma sociedade muito sentimental. E a Bíblia diz que o coração do homem é o mais enganoso de todas as coisas. Todos os sentimentos na Bíblia estão sujeitos à razão humana. Todos, inclusive o amor. Nós recebemos ordem de amar. Então não é uma opção, não é uma coisa que brota no meu coração. É uma decisão que eu tomo e aquilo se produz. Aquele sentimento começa a existir em mim. Passa a existir em mim. Então o perdão, e eu preciso que as pessoas entendam isso com muita clareza, não é fruto de um sentimento. E as pessoas esperam sentir para depois perdoar. Não é. O pastor Clark falou com muita propriedade aqui. É uma decisão que eu tomo. Eu tenho que decidir perdoar independente do que eu estou sentindo. E depois que essa decisão for tomada, a graça de Deus, a sua misericórdia, fará brotar o sentimento e vai me trazer a paz que eu tanto espero. Então esse talvez seja o grande problema. As pessoas levam tanto tempo para que elas estejam um pouco aliviadas no seu sentimento para poder reagir ao ato que a gente, eu costumo chamar de ato jurídico. Quer dizer, independe do meu sentimento, da minha vontade. É uma decisão, é uma atitude que a gente precisa ter diante do outro. O cristão nasceu de novo, ele tem uma responsabilidade que ao mesmo tempo é um privilégio, ele tem uma capacidade que Deus dá a ele de perdoar. De verdade. Perdoar. Não tem nada a ver com esquecer. Exatamente. Não tem nada a ver com esquecer. Quem esquece, ele tem o que mesmo? Eu não lembro. Pois é, eu não lembro. Entendeu? Eu já não lembro. Então, quando você perdoa, você não esquece. Então, você tomou uma decisão. Por quê? Porque você tem a obrigação de perdoar. A obrigação, ela não tem aquele sentido da obrigatoriedade, no sentido de, ah, você tem que fazer esse, se não. Não, você tem todos os se que se não aí que já foram colocados, mas especialmente você tem uma capacidade, Deus te dá uma capacidade para perdoar. É alguma coisa diferente, que você pode até olhar e falar assim, eu nem estou me entendendo. Perdoei a pessoa. Então, não tem nada a ver com dar um tempo, com comprar um presentinho. Certo? Estou dando um exemplo claro aqui. O pastor Jean mencionou isso aqui. Ah, vamos dar um tempo. Tem gente que espera um tempo, né? Deixa que o tempo cura. E coloca lá. Isso não tem fundamento. Quebra o braço. Deixa que o tempo cura. para você ver o que acontece. Segunda coisa, tem gente que quer ferir o outro, ao invés de ir lá e pedir perdão ao outro pelo que fez, não é? A pessoa vai e compra alguma coisa. Então, leva uma blusa, um relógio, dá um presente, entendeu? E acha que com isso a coisa está resolvida. Não acontece muito isso? Agora, tem uma coisa interessante, J.R. e demais debatadores aqui. É que na infância, quando os irmãos brigam, o ato de perdoar é impositivo. Abraça teu irmão, diga que perdoa. Então, a coisa é muito artificial, é impositiva, não reflexiva. O ato de perdoar é fruto de reflexão. Não é um ato frio, imposto por Deus, mas é fruto de reflexão. Porque quando você perdoa, ou quando você deseja perdoar, você busca a reconciliação. Lá na igreja, sem citar nomes, eu vou falar porque foi público o ato de testemunho, uma irmã disse assim, para uma reunião de jovens, disse, olha, depois de ouvir tantas pregações sobre perdão, eu resolvi perdoar o meu pai. Disse ela, para todo mundo, foi um choque. Eu cheguei para o meu pai, meus pais são separados, disse ela, e olhei para ele, disse, pai, você fez isso, 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 mas eu te perdoo por todas essas coisas que o senhor fez para minha mãe, para meus irmãos e para comigo. Eu te perdoo. E ela disse assim, meus irmãos, quando eu perdoei, tive paz no meu coração. Mas o que aconteceu? Meu pai não mudou uma vírgula, continuou sendo do mesmo jeito, mas eu tinha paz no meu coração porque eu perdoei. E eu disse para ela e para eles lá, quando você perdoa, você tem paz no coração. Como essa irmã aqui, ela esperava que o pai mudasse de atitudes, o pai não mudou, mas a pessoa que dispõe a perdoar tem paz no coração porque cumpre a palavra do senhor. Muito bem, aqui uma querida ouvinte, aliás, um querido ouvinte, dizendo uma vez, uma pastora bem velhinha, olhou nos meus olhos e disse, filho, não deixe o sol se pôr para perdoar. Antes que a noite venha, é necessário liberar o perdão para que haja cura. Ouvinte de Miguel Couto, dizendo, olha, J.R., quando eu era criança, meu pai abusava de mim. Eu cresci e sempre guardei essa mágoa dele. Quando ele adoeceu, eu senti em meu coração de visitá-lo e liberar o perdão. Mas quando cheguei lá no hospital, ele tinha falecido. Como fica essa situação diante de Deus? Pergunta aqui um outro ouvinte. É possível perdoar sem voltar a conviver? é errado manter a distância? Que pensa você sobre esse assunto? Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Pesquisa noventa e três. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores e a pesquisa hoje pergunta, alguma vez aí você pediu perdão a alguém e essa pessoa não aceitou o seu pedido de perdão? Sessenta e dois por cento dos nossos ouvintes disseram que isso já aconteceu com o início. Sessenta e dois por cento dos nossos ouvintes pelo telefone dizendo que sim, a participação dos nossos ouvintes pela internet, cinquenta e três por cento dizendo que não é um empate técnico aqui, cinquenta e três dizendo que não, quarenta e sete por cento dizendo que sim. Quero ver a sua opinião sobre esse assunto, a pergunta é essa, alguma vez você pediu perdão a alguém e essa pessoa não aceitou? Quero ver a sua participação, a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso debate noventa e três de hoje, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. É possível, minha gente, perdoar sem voltar a conviver? Ah, estamos conversando, queridos ouvintes, sobre o e-mail de uma querida ouvinte que nos escreveu, contando que durante quarenta anos ela sofreu por não conseguir perdoar. Ela conta que orei, chorei, busquei, por fim liberei o perdão. Depois de tudo isso, tomei coragem, fui até a pessoa pedir perdão a ela. Sabe o que que ela fez? Ela virou as costas pra mim, junto com toda a família dela. Eu confesso que me senti uma idiota, de que adiantou, conta a nossa ouvinte. O que fazer quando pedimos perdão e a outra pessoa não aceita? Como lidar com o sentimento de rejeição e a vontade de voltar a etapa do não perdão? Como ter um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem? Nós vamos caminhar um pouco mais dentro do e-mail que foi enviado pela pela nossa ouvinte, porém antes, vamos aqui respondendo a esses dois ouvintes. É possível perdoar sem voltar a conviver? É errado manter a distância? Que pensam os companheiros? Eu penso que não. Eu penso que não. É claro que o tratamento tem que ser verdadeiro. O ato, a atitude tem que ser verdadeira. Agora, você não precisa ter que restaurar. Isso aí quem vai fazer é Deus. Vai estar tratando você. E se naquele momento é conveniente que não haja a mesma proximidade, tem que haver um entendimento sobre esse aspecto. Que vai depender de quem tenha feito o que é feito. Exatamente. Eu costumo entender que o ato do perdão uma vez declarado, uma vez aceito, está cumprido o papel. Eu entendo também que aquela relação de primeiro momento, ela vai precisar de um processo para que seja restaurado a relação. Não é instantâneo. Não é instantâneo. mas o ato do perdão tem que ser declarado. Muito bem. Aqui outro ouvinte dizendo o seguinte, quando eu era criança, meu pai abusava de mim, eu cresci e sempre guardei essa mágoa dele. Quando ele adoeceu, senti em meu coração de visitá-lo e liberar o perdão. Mas quando cheguei lá no hospital, ele tinha falecido. Como fica essa situação diante de Deus? Uma coisa eu quero dizer, bem claro. é muito difícil você liberar esse perdão. Porque normalmente isso acontece quando você é criança. Normalmente isso acontece quando você não tem grande entendimento. Quando você não sabe o que está acontecendo. Mas te mandam silenciar. E isso é um trabalho que vem gerando muitas frustrações, muitas desilusões, muitos problemas emocionais, muitas coisas até você entender, né? E se você tiver Cristo, Cristo começa a trabalhar em relação a isso. Pastor, mas eu vou mais fundo. Eu vou dizer o seguinte, que o primeiro ato da atitude em se disponibilizar a ir ao hospital já fez com que o processo do perdão já estivesse liberado. Não depende do outro. Não, não dependeu, porque ela já tomou a atitude. Quando ela chegou em direção, morrer pra fazer. Exatamente. Pior é, ah, eu devia ter ido. Não, pelo que eu tô entendendo, ela tomou a atitude sem saber da morte. Ainda que. Foi exatamente isso. Foi sem ter conhecimento. Mas ainda que. Vamos aprofundar então. Ainda que. Tá certo? A pessoa foi, de alguma forma, sofreu alguma coisa, teve uma tristeza muito grande, acontece muito isso. Aí a pessoa falece. pra algumas pessoas isso brota um remorso violento, né? Devia ter dito isso, devia ter dito aquilo, devia ter dito aquilo, e não tem como mais dizer isso à pessoa que ali está. Mas algumas pessoas entendem que você, colocando isso diante de Deus em oração, buscando ao senhor, a misericórdia de Deus vem sobre a sua vida, porque você tomou uma atitude, ainda que tardiamente, ainda que você não possa dizer à pessoa pessoalmente, ainda é tempo pra você. É porque o perdão é você que vai tomar a decisão. É porque como disse o pastor Luiz Fernando, o veneno tá em quem guardou a mágoa. Verdade. Né? O veneno tá em, guardei o ressentimento, tá em mim o veneno. Pessoal, então tem que ser tirado de dentro de mim. Com relação a essa restauração da convivência, eu queria voltar aqui, a Bíblia diz, lá em Romanos 12, 18, se for possível, olha a palavra que Deus traz, se for possível, o quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, isso deixa claro pra mim que não vai ser possível andar de mão dada com todo mundo. Isso deixa claro. Né? Tem uma ordem no 19, dizendo, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então, eu preciso que essas coisas saiam da minha vida pra que eu tenha saúde espiritual e emocional. Agora, interagindo com o senhor nesse ponto aí, pastor Zão, é o seguinte, então faça todo o seu possível. Faça todo o seu possível. É que, é que, é que a gente, às vezes, a gente sobe um degrauzinho, sei lá, não quis, não deu, não deu, entendeu? Mas tem uma questão. Fiz a minha parte, ainda fiz a minha parte, só que tem mais degraus. Só que eu concluir aqui, quando eu perdoo, eu preciso estar disposto a reatar aquela amizade. do se possível. Eu tô no ponto do se possível, que a pessoa disse, olha, eu tentei, fui na casa dela, não estava, entendeu? Conversei com ela, não aconteceu. Fiz o meu possível, foi seu possível mesmo? Mas uma questão, J.R., aqui, que foi citada aí nessa pergunta, é que quando uma criança, melhor, quando um adulto tem uma recordação dolorosa, ainda mais de abusos, o processo de perdão é mais demorado, porque, primeiro, a criança sofre as consequências do abuso, só depois ela vai entender por que que tem certas atitudes e comportamentos estranhos, fora do padrão. Até ela assimilar, que ela é assim, porque passou por aquela experiência, e vai se reportar àquela pessoa que foi a causadora, e quem deveria proteger é o acusado, né, é o, o que fez o crime, então, o processo é mais demorado. Agora, buscar reconciliação, a Bíblia fala, e não, nós não podemos, aqui, nos basear nas nossas ideias, no que é falado, a gente tem que se fundamentar na palavra, perdoar, é buscar reconciliação, agora, entre a vontade e a realização, depende de várias coisas, depende de várias coisas, se você olhar para José, passou 13 anos para buscar reconciliação, e quando se reencontrou com seus irmãos, foi demorado o processo de reconciliação de José, quando você encontra lá em Lucas capítulo 15, foi o pai que perdoou, a palavra do filho pródigo, a gente destaca muito o filho pródigo, mas é o pai, o pai colocou todas as condições para buscar reconciliação, então, quem perdoa, deve buscar, e aí, não deve parar na primeira tentativa, se deu errado, continuando, por quê? Porque perdoar, eu me lembro de uma frase muito interessante, de um escritor brasileiro, que ele escreveu um livro chamado, perdão, a encarnação da graça, e a frase dele me marcou bastante, perdoar, é permitir que o outro que me magoou, volte a fazer parte da história da minha vida, sem as memórias e lembranças amargas, é bonito falar isso, mas a prática é complicada, mas esse é o papel de quem conhece a palavra do Senhor. Tem até um outro livro que é um best-seller, eu amo esse livro, de Filipe Yancey, chamado Maravilhosa Graça, que dá uma informação, eu recomendo para essa moça, não sou vendedor não, mas eu penso que esse tipo de informação é saudável, Filipe Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele traz informações preciosas sobre o ato de perdão de pai com filha, de irmãos, são exemplos fantásticos, maravilhosos, que ela vai encontrar algumas referências muito próximas ao que ela está vivendo. E eu queria chamar a atenção também sobre esse aspecto do que fazer, se para ou se não para, porque foi o meu destaque, JR, quando eu pergunto o que fazer quando pedimos perdão e a outra pessoa não aceita. Primeiro, não sei se eu já posso falar dentro desse destaque, porque era uma preocupação minha, porque as pessoas, acham que precisam ser imediatamente correspondida, senão o seu liberar perdão não foi efetivado, não foi consolidado. Não deve ser a primeira impressão que ela deva ter, seja ele ou ela, seja quem for. Ela não precisa nem ir com a perspectiva de que vai ter uma resposta positiva. O que ela precisa é ter a atitude, fazer a parte dela. e não deve parar mesmo que o outro ou a outra rejeite no primeiro momento. Paulo, o apóstolo, até dá um exemplo para nós disso. Você foi a primeira vez, não resolveu, pega uma testemunha, vai com ele de novo, ou vai com ela, faz um ato de perdão, não foi possível, leva mais duas pessoas, insista, não desista, porque Deus vai estar agindo nesse propósito. Ouvintes participando com a gente, eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, o assunto mexe com o coração de muitos, um deles dizendo aqui, olha, a Bíblia manda perdoar e não fala do que acontece pós perdão, ela determina que você perdoe. Outro ouvinte dizendo, olha, não falo com a minha vizinha, pois ela fez muito mal à minha família, ela é uma pessoa vingativa e ruim, devo pedir a ela, devo pedir perdão a ela, uma vez que ela errou com a minha família, pergunta a nosso ouvinte, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Sem dúvida. É um ato de grandeza. Olha, já está a chama na cabeça dela. Essa pessoa já tem essa característica. Como o pastor Clark falou isso, os colegas da mesa estão falando, o alívio que dá no coração, o sentimento de estar consolidando algo na sua vida, liberando as pessoas, porque quando você libera o perdão, você não está liberando só a pessoa, não, você também está se liberando dessa escravidão, desse peso nos seus ombros. Ouvinte dizendo, ao perdoar é necessário ir até a pessoa para declarar que a perdoou ou basta liberar no coração? Não, tem que ir a pessoa. A confissão, né, ela é fundamental para o ato da reconstrução da minha... Tem que ir a pessoa, então. Tem que ir a pessoa. Foi Zaqueu quem nos deu essa instrução, falou, restituirei, então tem que ir lá. Deixa eu só falar, só rapidinho, uma coisa que eu achei também, eles estão falando sobre o filho pródigo, o filho pródigo, e já foi falado várias vezes, uma das coisas que o pai, que a gente vê nessa palavra que não aconteceu, que eu acho que não deve acontecer quando você pede perdão a alguém, libera o perdão para alguém, é não ficar toda hora, mas naquela vez, naquele dia, naquele momento, isso não é liberar perdão, isso é você dizer assim, ah, eu perdoei porque eu sou de Cristo, e aí eu começo a lembrar o tempo inteiro. Perdão não se justifica. Então, aqui o movente nós, eu sei que o perdão genuíno não se lembra das ofensas, mas o que fazer, até se lembra, não lembra da mesma forma, mas o que fazer quando liberamos o perdão e o outro vive lembrando, jogando na cara, como lidar com isso, é o que você está falando, não é, pastora? Eu acho que a gente tem que orar, orar, e outra coisa, eu acostumei a, eu aprendi uma coisa, a falar muitas vezes já está aí com o vento, eu dou parte do senhor para o vento, eu dou boa noite para o vento, eu dou boa tarde para o vento, um dia eu creio que o vento vai falar, eu acho que é por aí. Se não acontecer, tem clínicas, podemos encaminhar, eu estou imaginando a cena, pastora pela rua, sente o vento para cá, pode ser o vento e alguém olhando para você, vamos levá-la para aquela... Muito bem, pastora, muito bom. Oi. Quando eu tinha uns vinte e poucos anos... O senhor ainda lembra? Lembro. Que memória, hein, eu percebi que eu tinha alergia a couro, eu comprei um relógio com uma pulseira de couro e eu tinha alergia, aquilo feria o meu braço, eu fui no médico e aí perguntei como é que eu resolvia isso, ele disse, joga o relógio fora e começa a usar relógio de outro material. Mas eu tinha um carinho grande com aquilo e eu resolvi orar, né? Pedir a Deus para me curar daquela alergia. E eu troquei de braço, o outro braço foi ferindo, eu fui fazendo um jogo de um braço para o outro e consegui, né? De repente eu me vi liberto daquilo, uso pulseira de couro até hoje, perdi a alergia que eu tinha para couro, Deus me abençoou, né? E eu lembrei disso agora, por quê? Porque hoje o couro, né? Em contato com a minha pele não faz mais o mesmo estrago que fazia. Só até lembra. Eu lembro disso. Mas não faz mal. Então, eu acho que essa experiência reflete bem o que a gente quer passar aqui sobre perdão. Muito bom. Você lembra do que aquele couro fez com você, mas ele não tem mais o mesmo efeito. E esse couro aí vale também para lembrar a gente que levou um couro, entendeu? É, lá no interior é assim, o camarada levou um couro. Camaradas que é o pessoal de música, vai assim, ó gente, o couro vai cantar à noite. Tem gente que corre, não vai para o curto de jeito nenhum, né? Ouvinte dizendo, Deus enviou o seu filho para mostrar para toda a humanidade o que é perdoar e amar. Outro ouvinte aqui dizendo para a gente, fechando aqui com as conclusões dos nossos amados colaboradores aqui, ouvinte dizendo o seguinte, olha, eu conheço uma pessoa assim, ela é ministra de louvor, um dos seus liderados errou, foi até ela, pediu o perdão e ela se recusou a perdoar. Ela vai para a frente do Altar, ela é ministra, ela imita a Ana Paula. Deus. Como tem gente imitando a Ana Paula, rapaz. Gente que nasceu, tudo quanto é lugar do Brasil e fala um mineirês violentíssimo para imitar a Ana Paula, né? Agora, dar o exemplo, perdoando o que é bom, nada, diz aqui a nossa querida ouvinte. O papel desta, querida ouvinte, conhece os dois lados, né? Ouvinte está conhecendo a história, alguém diz para ela, olha, eu fui até ela, aconteceu isso, tem que saber como é que foi essa conversa lá, que às vezes não foi exatamente tão doce, tão suave como foi, mas sendo ou não sendo, você tem uma excelente oportunidade de interceder pela vida dessa líder. Não, não use, nós estamos conversando aqui, você mandou para cá, isso aqui fica tudo entre nós, não tem problema algum, mas agora tome isso aí como a, como desafio, não vou orar por ela, vou clamar por ela, pastor Jean falou aqui do relógio de coro, guarda isso, entendeu? Que Deus pode agir na vida dessa líder, para que ela tenha uma vida transformada, ela não está pronta, ela não é santa, ela não é anjo, né? Está imitando alguém, então ela não é anjo. Outro ouvinte dizendo, meu irmão mais novo brigou com as quatro irmãs, porque achava que deveria ficar com toda herança dos meus pais. Acontece muito isso. Todo mundo é amigo, mas dependendo agora do dinheiro, fica complicado. Ficamos mais de cinco anos sem nos falar, eu tentei me aproximar, pedir perdão, mesmo não estando errada. E ela, e ele não aceitou, continua com muito ódio no coração, está doente, já fez duas cirurgias e mesmo assim não quer mudar, nem dar e nem receber perdão. Ele ficou com tudo. Graças a Deus eu tenho a minha casa, não tentei me aproximar pelo dinheiro, mas pra acabar com essa dor na família, conta a nossa querida ouvinte. ela não deve desistir, não é isso, companheiros? Semeia o carinho, semeia amor, continua visitando, liga pra ele, né? A flor, né? Devolve com flores, não é isso? Exatamente. Hoje eu tenho uma coisa que eu acho interessante, a última pergunta que a ouvinte que mandou e-mail coloca o seguinte, como ter um coração perdoador mesmo quando as pessoas não merecem? De fato, o perdão é a coisa mais injusta aos olhos humanos, porque você vai perdoar quem não merece o perdão. Se você parar pra ver como Deus nos chama, ou como Deus nos via antes de nos convertermos, a Bíblia chama de inimigos de Deus, filhos da ira, filhos desobedientes, tanto e tudo mais. Romanos capítulo 5 diz que é possível que para com um homem bondoso alguém ouse morrer. Mas como morrer por uma pessoa injusta? Então, se Jesus deu a vida dele por nós, quando nós ainda somos pecadores, é porque o perdão não é dado pra quem merece, porque se fosse dado pra quem merece, seria mérito. Exato. E não graça. Então, o perdão é algo que você concede pra quem não merece e você só pode dar o perdão se você tem esse perdão. O Lucas, Mateus 18 fala sobre isso. Um rei que tinha um devedor de dez mil talentos e foi perdoado, mas esse que foi perdoado em dez mil talentos não perdoa mil que ele devia ser endenado. De uma má comparação, o homem devia ao rei sessenta milhões de dias de trabalho e foi perdoado e não perdoou o outro por causa de cem dias de trabalho. Como é que é possível isso? Alguém que teve tanto perdão e não foi capaz de perdoar o outro por pequena coisa. Então, é um coração que foi perdoado, um coração tratado que se dispõe a perdoar o outro. Pastora. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E era uma das coisas que nesse destaque eu ia, eu já estou colocando, porque a mente, ela vai lembrar, mas se o coração, como diz a palavra de Deus aí, já diz lá em Lucas, que o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom. Então, assim, quando o nosso coração está honesto e bom, venha o que vier, fácil perdoar? Não. Ninguém aqui disse que é fácil perdoar, ninguém disse que é tranquilo perdoar, mas se o nosso coração estiver honesto e bom, nós teremos muito mais facilidade de trabalhar o perdão em relação a essa pessoa. Ouvinte dizendo, tem um ano que uma irmã da minha igreja não fala comigo, eu assumi a liderança de um projeto e ela não gostou e colocou algumas irmãs contra mim. Já fui até ela algumas vezes, ela se recusa a falar comigo e as outras irmãs só falam necessário, isso me deixa muito triste, não sei mais o que fazer, diz a nossa ouvinte. Continue fazendo a obra do senhor. Senhor, e naquilo sempre que for possível e solicita, esteja disponível para atendê-los, porque você está fazendo uma grande obra e isso, esteja sempre pronta a a a dar razões, a honrá-los, a amá-los para que eles vejam esse momento. Ouvinte, a pra gente encerrar, uma palavra muito difícil, a dizendo o seguinte, meu pai foi assassinado na minha frente, covardemente, e eu demorei vinte anos para perdoar o homem que fez isso. Nunca mais falei com ele, mas através de uma rede social, eu encontrei e vi que ele aceitou Jesus e tem até uma banda evangélica. Fiquei feliz e sinto em meu coração a vontade de ouvir dele, que ele se arrependeu do que fez. Por que tenho essa necessidade? pergunta a nosso ouvinte, ele é marido da minha prima, não convivemos mais com esses parentes depois disso, ou seja, a parentada, a parentela lá, os parentes foram afastados, né? A nossa ouvinte diz que perdoou, mas tem um desejo de ouvir dele que ele se arrependeu. É natural isso aí, a dúvida dela é isso, é é é normal que eu sinta isso, que eu tenho a vontade de ouvir isso e caso seja, irmãos, ela deve procurar a pessoa? Eu acho que ela deu, foi uma grande oportunidade agora, com esse testemunho, de dizer pra ele que ela está sensível e disponível, se houve uma conversão, eu pensava que ele já poderia ter feito isso, talvez ele tivesse o receio. Então, esse é o momento que ela abriu a porta e disse, você é bem-vindo, eu quero ouvir essa declaração. Eu penso que é importante, é muito delicado, mas ela, ela está sensível e disponível pra receber. Ela já perdoou. Exatamente. Ela já perdoou, a parte mais difícil. Ela não pode se tornar refém. A paz dela não pode depender da atitude do outro. É claro que essa atitude fará muito bem para a reconciliação, mas no coração dela, uma vez que ela já perdoou, a oração dela agora é para que esse tome conhecimento e se convença de que precisa buscar a reconciliação mediante a confissão. Agora, nessa, nessa tônica nossa aqui, que vocês estão, estão buscando, não seria o adequado, então, ela, juntamente com alguém, ou, ou, certo, sempre com alguém, né, pra não estar só num momento como esse, ela sinalizar que quer conversar com ele, pra que seja combinado um momento adequado, uma hora saudável, já manifestando, já manifestando positivamente, né, o que que aconteceu? Não é isso? Que ela tá, ela tá falando aqui, não é isso? Acabou de fazer. Que que você acha, pastor Jean? A rede, a rede social pode contribuir pra isso, né? Estreitar isso. Nem seja em box, né? Se você fez aí, em box. Soube que você se converteu, isso trouxe alegria pro meu coração, queria dizer que a minha, a minha alma está curada do ressentimento que eu tinha e oro a Deus pra que a gente possa restabelecer a nossa, a nossa comunhão em Cristo. Devido a um problema. Eu acho que vai ser uma sinalização positiva pra que ele, porque de fato ele, ele precisa, né, manifestar esse arrependimento. Devido a um problema, eh, que tivemos familiar, ele percorreu durante alguns anos, né? E eu tomei uma decisão de reunir os meus irmãos, sentarmos e botarmos pra fora, né? Porque ficava uma coisa muito estranha entre a gente devido a uma, um determinado problema. E sentamos, conversamos, choramos, oramos, né? E hoje, né? Todos os meus irmãos fazem parte, são membros da igreja pela qual eu sou pastora. Então assim, Deus fez uma restituição tremenda na minha família. Graças a Deus por essas palavras abençoadoras, muito obrigado pela, pela colaboração de cada um dos nossos debatedores, dos nossos ouvintes, que com as suas perguntas, seus posicionamentos, nos ajudaram muito, como sempre fazem, é muito bom ter, ah, pessoas tão especiais ao nosso lado assim. Muito obrigado, querido. Pesquisa noventa e três. E aí, Marcela, como é que encerramos a nossa pesquisa noventa e três hoje? Hoje, antes, se você falar, deixa eu mandar um abraço pra Raquel Rodrigues, ela tá com Gabrielzinho e o Gabrielzinho, ela diz assim, tô aqui com o meu bebê, o Gabri. Gabriel, mas deve ser Gabriel, né? Deve ser Gabriel, né? Que gosta muito do JR. Então, um alô pra você, Gabriel, um beijo do tio JR, só você pode chamar de tio, sua mãe não, hein? Tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado, tá bom? Um beijo pra você. Pois é, né? Pesquisa noventa e três. Não tá, né? A pesquisa é a seguinte, alguma vez você pediu perdão a alguém e essa pessoa não aceitou, subiu, a gente termina com setenta e um por cento dos nossos ouvintes afirmando que isso já pode ser. Cinquenta e dois por cento dos nossos ouvintes pela internet dizendo que não, quarenta e oito por cento dizendo que sim, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, querido ouvinte amado. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. Muito bem, minha gente, neste domingo às onze horas da manhã, nós teremos o nosso debate noventa e três campeão da semana, uma reprise que cê vai ouvir. Como é que cê elege? Cê liga pra cá, sempre todos os dias, até as duas horas da tarde e dá sua nota ao debate do dia, o debate mais votado da semana volta no domingo às onze horas da manhã e no domingo às sete e quinze, oito e quinze, nove e quinze, nós continuamos a nossa série no estudo noventa e três, um estudo expositivo e consecutivo, chegamos agora em Atos treze e você vai poder ouvir e participar com a gente do nosso estudo noventa e três também na manhã de domingo. Travou a máquina. Acontece isso? Cês travam de vez em quando ou não? Eu não travo. Jovem Trave a máquina, ora aí. Você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes, companheiros, diz o seguinte, olha, conheci um rapaz, um rapaz cristão que é muito amado pela família, é muito amado pelos amigos e segundo ela ele tem visão espiritual. Não sei exatamente o que que significa isso, mas ela disse que, olha, nós conversamos durante um tempo pelo WhatsApp, que é um mecanismo que cê pode interagir via smartphone e você tá ali conectado, conversando, enfim, troca ideias com as pessoas, troca áudio, troca uma série de coisas. Bom, nós conversamos durante um tempo pelo WhatsApp e eu me interessei por ele, diz a nossa ouvinte. Só que ao nos encontrarmos, eu percebi o inevitável. o que que cê acha, Luiz? Rapaz, larguei, o que que cê acha? Decepção. É, não, aí tá fácil, né? Decepção, decepção, pastora tá rindo muito, cê acha que foi o quê? É menina com menina aí. Ela percebeu o inevitável, o que que cê acha que foi? Hein? Ela já leu? Não, já deve pelo WhatsApp, o cara deve ter mandado uma foto, alguma coisa assim. Mudou o perfil, talvez. Tem o Photoshop, né? É? Pra melhorar. Ah, o inevitável. Ah. Ela foi procurar uma coisa. Ah, e achou outra? Foi procurar um refrigerante, achou outra. Que isso, rapaz, olha, então, minha gente, diz que só que ao nos encontrarmos, percebi o inevitável, sabe o que que ela percebeu, minha gente? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate noventa e três. Muito obrigado aqui, pastor Gia Max, um grande abraço, querido. Obrigado, JR, quero mandar um abração pro presbítero Wagner, o nosso auxiliar lá na congregação Nova Canaã, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Wagner. Um beijão pra minha esposa, pra minha filha, pra minha sogra, que tão ligadinha já em casa, aqui no debate. Muito bem, muito obrigado, pastora Marcioni, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR, mais uma vez pelo convite, eu quero também mandar um abraço, um beijo pra toda a comunidade missionária, proclamai, que tá todo mundo aí ouvindo e vendo. Graças a Deus, muito obrigado também, reverendo Luiz Fernando, um grande abraço, querido. Obrigado, JR, mais uma vez, tá aqui nesse banquete especial e maravilhoso, quero mandar um beijo pra minha igreja, a metodista em Padre Miguel, um beijo especial pra minha esposa Vera, minha filha Tainara, meu amigo Ricardo, Bete. Olha aí. Meu amigo Josué e a minha equipe que tá orando comigo aí quarenta dias, seis horas da manhã, de seis às sete na igreja, nós estamos firme, eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, estamos juntos, dois mil e quatorze, é o ano da nossa conquista. Benção por a pastor Clark Gabon, um grande abraço, querido. Obrigado, Dr. R, por participar desse debate, o primeiro pra mim em dois mil e quatorze, quero cumprir a minha esposa que tá ali, daqui a pouco eu vou dar um beijo nela, dar um beijo pro meu filho Johnny, cumprimentar os irmãos da PIVA Universitária e outra coisa, tem gente da Bahia me ouvindo. Olha aí. Pela internet e o pessoal, a minha família de Petrópolis, do Rio e de Teresina, do Maranhão também. Que Deus abençoe a todos, dois mil e quatorze, seja um ano próspero para todos nós. Maravilha, muito obrigado, meu irmãozão, muito obrigado, carinho dos nossos ouvintes, a nossa equipe trabalhando hoje com todo o empenho, todo o esforço, apesar de todas as lutas, muito obrigado ao Marcela Bastos, a querida Luciana Vasconcelos, Deus abençoe essa turma maravilhosa, nós voltamos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira ao vivo, às onze horas da manhã, e no domingo, como eu já disse, sete e quinze, oito e quinze, nove e quinze, o nosso estudo noventa e três, e às onze horas da manhã, a superedição do debate campeão da semana, vamos orar juntos nessa hora, queridos, ou pedir a pastora Marcioni pra orar conosco, nós vamos orar pedindo a benção de Deus sobre os nossos ouvintes, pra quem tá vivendo toda essa dificuldade de perdoar ou de pedir perdão, gente que tá aí na naquela naquela situação que é uma situação difícil, mas que pela graça de Deus e sob a ação do Espírito Santo de Deus, tudo pode acontecer. Nós vamos orar também pelos enfermos, muita gente enferma, pressão das nossas orações, gente que tá nos hospitais, clínicas, gente que tá em casa, gente que tá correndo do médico, tá com medo de ir no médico pra resolver as coisas, corre do médico, não, corre para o médico, pra resolver o problema. Nós vamos orar também pelos enlutados, pedindo o consolo e o conforto que só o Espírito Santo de Deus pode produzir na nossa vida. Não há nada mais extraordinário que a que ação de Deus, que o poder do Espírito Santo pra consolar, numa palavra humana que possa produzir consolo, embora todos nós possamos ser agentes de consolo, com a graça de Deus que assim seja. Vamos orar juntos, pastor. Deus, só o senhor conhece, pai, o coração de cada um nesse momento, a Deus que está nos ouvindo, o senhor que está nos vendo, pai, só o senhor sabe, pai querido, como foi útil no coração de cada um deles, ó pai, aquilo que a gente não conseguiu nessa manhã, que o teu Espírito Santo possa completar em cada coração, ó Deus, vai tomando nas tuas mãos aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam, Deus, procurar, ó pai, uma ajuda médica, senhor, entra tu com providência, pai, eu ainda, senhor, creio, pai, não ainda, mas eu creio que o senhor é o médico dos médicos, que o senhor continua operando, que o senhor continua fazendo, mas eu também preciso fazer a minha parte, senhor, toma nas tuas mãos aqueles que perderam um ente querido, uma pessoa amada, que nessa hora, senhor Deus, não consegue conformar-se, ó Deus, que teu Espírito Santo traga o consolo e o conforto a essas pessoas, abençoa, pai, cada debatedor aqui nessa manhã, a família, Deus, de cada um deles, o JR, a Marcela, ó Deus, continue, ó Deus, neste lugar, agindo poderosamente, nós confiamos em ti, senhor, é por isso que oramos a ti, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Você acabou de ouvir, debate noventa e três.